Olá, pessoal! Eu sou o Bill e essa aqui é a Mãe! 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 Oi! Tudo bem, pessoal? E eu sou a Flória, pra quem não sabe! Hoje vamos participar de um momento muuuito especial, né, Mãe? Mãe! 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 Verdade, Bill! Estou muito feliz também em poder homenagear alguém tão importante pra todos nós! Mãe! Isso mesmo, Glória! Nosso querido Pastor Neri completou mais um ano de vida! Ele que cuida de nós com tanto amor, com novelinhas de seu rebanho! Mãe! Mãe! Sim! É maravilhoso poder agradecer a Deus pela sua vida! E parece que tem mais gente querendo agradecer! É isso aí! Vamos ver quem é? Sim! Parabéns! Parabéns! Parabéns, Pastor! Te amo! Feliz aniversário, Pastor! Deus abençoe o Senhor! Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós! Eu te amo! Nós te amamos! Nós te amamos! Parabéns, Vô! Que Deus continue te abençoando! Eu te amo muito! Feliz aniversário! Feliz aniversário, Vô! Te amo! Pastor Neri! Feliz aniversário! Agradeço a Deus por ter um pastor tão posicionado na mensagem do 718! Estaremos juntos na eternidade! Feliz aniversario, Vô! Fal entscheiden, Castores! Feliz Aniversário, pastores! Feliz aniversário, Vô! Que Jesus continue te abençoando. Feliz aniversário, Pastor Neri. Aniversário, Pastor Neri. Que é muito enxame de vida. Que Jesus te proteja. De todo mal. Um beijo, um abraço. Que legal ver as mulheres de Jesus. Gostei muito de ver elas. Você gostou, né? Mas tem mais homenagem. Vamos ver? Feliz aniversário, Pastor Neri. Feliz aniversário. Que Deus te abençoe muito. Você é muito importante pra nós. Parabéns! Feliz aniversário, Pastor Neri. Que Deus te abençoe. Beijo, beijo. Tchau. Parabéns, Pastor Neri. Muitos anos de vida. Que Deus te abençoe. Parabéns, Pastor Neri. Muitos anos de vida. Que Deus te abençoe. Feliz aniversário, querido Pastor. Muitos anos de vida. Que Deus te abençoe. Que sempre te guarde e te proteja. Feliz aniversário, Pastor. Muitos anos de vida. Que Deus te abençoe. Pastor Neri. Eu queria te desejar um feliz aniversário. Que Jesus continue te abençoe. E muito obrigado por ter cuidado de todas as ovelhinhas de Jesus. Feliz para você. Dessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Feliz Pastor Neri. Parabéns, Pastor Neri. Feliz aniversário. Parabéns, Pastor Neri. Pelo seu aniversário. Quero te desejar muitos anos de vida. Parabéns. Você, Pastor Neri. Que Deus te abençoe. Um abraço. Tchau. Parabéns, louvão. Pelo mais um ano de vida. Que Deus te acompanhe nessa jornada. Te amo. Parabéns, louvão. Pelo mais um ano de vida. Que Deus continue te abençoe. Que Deus continue te abençoe. E que você vence as suas batalhas. Te amo. Parabéns, Pastor. Deus te abençoe. Parabéns, Pastor Neri. Que Deus te abençoe. Que lindas. Nosso pastor merece todo o nosso amor e carinho. Hum, eu acho que ainda tem algumas ovelhinhas de Jesus que não falaram. Vamos ver quem é? Que demais! Pastor Neri, eu e a ovelhinha Bé queremos agradecer a Deus pela sua vida e dizer que somos muito felizes e gratos por nos presentear com a sua companhia e o seu cuidado com nós que somos as suas ovelhas. Eu também quero desejar muitas alegrias e bênçãos na sua vida, Pastor Neri. Que Deus siga abençoando e cuidando muito do Senhor. Pessoal, vamos lá. Vamos lá, no três. Um, dois, três. Feliz aniversário!